Olá, professores! Estamos novamente na Trilha com o NEM. Eu sou a Laís e hoje continuamos conhecendo um pouco mais sobre a trilha de liderança e ética. Aqui comigo novamente é a professora Débora, que é técnica pedagógica de filosofia no novo ensino médio. Tudo bem, Débora? Bem-vinda de novo. Tudo bem, Laís. Obrigada pelo convite. Olá, professores da rede, tudo bom? Débora, hoje eu vou pedir para você explicar um pouco para a gente sobre a primeira sessão temática da trilha de aprendizagem. Qual é o tema dessa primeira sessão temática? Então, o tema dessa sessão temática, Laís, é o que é ser líder. Então, nessa sessão temática, nós vamos trabalhar com o eixo investigação científica. E os estudantes vão ser estimulados a vivenciar várias situações que os coloquem, ora na posição de líderes, ora na posição de liderados. E para isso, nós desenvolvemos dois objetivos de aprendizagem que eles vão desenvolver ao longo do trimestre. Tá, entendi. Então, nessa sessão, são dois objetivos de aprendizagem e os estudantes para desenvolvê-los percorrerão um conjunto de aulas, certo? Certo. Débora, na última vez que a gente conversou aqui, você comentou algo sobre produções pedagógicas e eu fiquei curiosa. Então, eu gostaria que você falasse para a gente, então, qual a produção os estudantes irão realizar nessa primeira sessão, no primeiro trimestre. Ah, então, essa sessão, como o tema diz, o que é ser líder, os estudantes vão vivenciar várias situações e a produção temática desse trimestre é um painel escolar. Então, eles vão desenvolver um painel escolar com as lideranças que eles pesquisaram durante o trimestre. Para fazer esse painel, então, eles vão colocar ali as características dessa liderança, a importância dessa liderança para o contexto no qual atua, como ela impacta a sociedade, né? O papel dessa liderança, qual é o impacto dessa liderança na sociedade. Enfim, vai ser um painel bastante completo relacionado, né? Ao que eles pesquisaram durante o trimestre. Então, aí, Laís, os professores podem orientar os estudantes a pesquisar por lideranças comunitárias, lideranças do bairro, lideranças dentro da própria escola. E aí entra o que a gente comentou no nosso encontro passado, que é a questão da adaptação, da contextualização de acordo com a realidade da escola. Muito bacana, Débora. Você poderia comentar um pouco sobre as metodologias sugeridas ali para desenvolver essa produção? Isso. Então, além dessa produção, né? Eles vão fazer uma série de... vão utilizar uma série de metodologias ativas durante o trimestre. Então, uma das metodologias ativas e que é bem tradicional é a pesquisa, né? Como eu disse, eles vão ter que pesquisar pelas lideranças. Eles vão pesquisar e eles também vão apresentar essas pesquisas para a turma. Então, olha só, eles vão desenvolver aí muita criatividade também apresentando. Então, numa das apresentações de uma das pesquisas, eles vão ter que apresentar de uma maneira bastante criativa, usando ou uma forma de... na forma de rap, ou de podcast, ou de poesia, enfim. Eles vão ter que apresentar o resultado da pesquisa de uma maneira criativa para o pessoal da turma. Outra metodologia utilizada aí no decorrer do trimestre é uma metodologia de rotação de estações. Mas não é a tradicional. É assim, cada estação, Laís, vai ter um estudante que será o anfitrião da estação. E aí ele convida, então, alguns estudantes, e aí vão ter várias estações na sala, né? Pelo menos umas quatro estações, que é com o objetivo de fazer uma retomada de conteúdos. Mas uma retomada de conteúdos que seja leve, que seja divertida para eles. Então, eles vão... Esse anfitrião chama o número de estudantes para a ilha dele e ele vai auxiliar esses estudantes a retomar os conteúdos trabalhados. Só que tem um tempo para os estudantes ficarem em cada uma das ilhas com os seus anfitriões. Terminado o tempo, mudam de estação. E aí, é claro que o estímulo do outro anfitrião será outro. Então, isso enriquece também a retomada de conteúdos. Então, eles vão trabalhar com uma série de metodologias bem diversificadas. Vão fazer muita roda de conversa para discutir as atividades, as impressões das atividades. Vão ser estimulados a dramatizar situações da vida cotidiana. Também, tudo com uma intenção pedagógica, né? E uma intenção voltada aos objetivos de aprendizagem da trilha. Também tem um momento em que eles recebem fragmentos de texto. No caso, o texto Apologia de Sócrates. E eles precisam encontrar uma maneira de se comunicar e colocar os fragmentos na sequência do texto. Em que tem uma sequência lógica. Eles não vão ter lido a Apologia, né? Eles vão receber e vão ter que ler e buscar pela ordem do texto. Isso também com uma intencionalidade. Porque a gente vai trabalhar a figura de Sócrates como uma liderança. Uma liderança positiva. Uma liderança que incentiva, busca pelo conhecimento verdadeiro. Então, enfim, vão ser muitas metodologias diversificadas. E que os colocarão nessa situação de liderança, de liderados. Enfim, que eles vão trabalhar mesmo com essa questão. O que é ser um líder? Muito legal, Débora. Bastante coisa bacana. E eu confesso, toda trilha que eu conheço, eu fico com vontade de cursar também essa trilha. E essa é só a primeira sessão temática, né? Estamos falando aqui do primeiro trimestre. E eu vou convidar a Débora para voltar novamente. Para que a gente possa continuar essa conversa a respeito da segunda sessão temática dessa trilha. E se você ficou curioso, acompanhe o próximo episódio. Débora, muito obrigada e até breve. Ai, muito obrigada. Até breve.